Bem, dando continuidade, olha só, deixa eu colocar a nossa personagem na posição mais razoável, só para eu poder mostrar outros modificadores, né? Deixa eu ver, tem essa posição aqui, isso, esse é o lugar interessante de quem está correndo, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, modem, jam, face, dorso. Essa parte do dorso é bem legal. Ó, você pode aumentar ou diminuir, né, o estretamento do dorso, isso é bem legal. Deixa eu, na parte aqui de posições, deixa eu pegar, position, pose, non, pronto. Ok, non, que aí eu consigo estar mostrando melhor a utilidade com relação aos modificadores. Então, a parte aqui de modem, dorso, ó. Você consegue, você consegue estar aí. Se quiser colocar aqui lateralmente, olha só. Com relação ao horizontal, vertical, o dorso, olha só, consigo até esticar, olha que legal. Ó, eu consigo estar trabalhando com o quadril, olha só, vertical e horizontal. Aqui vai ficar mais evidente. Aqui tem a ver com, olha só, comprimento em relação a cintura e barriga, olha só, bilateral. Por isso que eu falei para vocês, tanto é para fazer seres humanos quanto criatura. Aliás, sabe que eu falei isso no pescurso, então, ó. Ó, e aqui é a curvatura, né, em relação ao dorso, né. Alguns, eu só vou deixar claro que algumas modificações, só dá para você enxergar, você estando no ângulo correto. Por exemplo, aqui eu estou alargando a coluna, né. As costas, quer dizer, né. Então, olha só. Você vê que até, por exemplo, você deixa fininho, dá para ver um pouco dos seios. Você alarda, fica parecendo uma coisa de uma nadadora, né. Deixei aqui bem largo, parece de uma nadadora mesmo. Ó, e aqui é a parte da asa, né. Que eu posso estar aumentando, realmente para deixar próximo a de uma nadadora. Aqui, ó, para conseguir enxergar direitinho. Olha só, essa parte aqui, onde tem os seios, olha só. Estou fazendo, levando um pouco. Então, toda essa parte aqui, dessa aba do dorso, como o paciano me disse, tem a ver com inclinação, dimensionamento em partes do dorso humano. Tem aquela parte do dorso que você sabe, da cintura até o pescoço, né. Essa é a parte do dorso humano, tá ok? Ok? Tá bom. Eu dei uma notificação, notificada da onela, ela está mais forte. Essa é a verdade. E um pouco mais alta. Aqui, facialmente. Espera que você venha aqui na aula facialmente. Essa parte aqui, nós já vimos, né. Na primeira aula, mas a parte da face não. Então, deixa eu pegar aqui, ó, outro jeito do mouse, perfeito. Olha só, eu posso aqui aumentar a idade facialmente. Olha só, eu vou pegar, ó, novinha e até uma certidade. Ó. Então, eu posso aumentar aqui a idade. Posso alargar a parte do queixo. Então, deixando firme que eu vou passar realmente o que é mais nova. Olha só. E aqui eu estou trabalhando com a inclinação da cabeça. O ângulo da inclinação. Isso talvez não fique tão evidente aqui, assim. Mas se eu fizer isso, ó, colocar lateralmente. Olha só, legal, ó. Olha só. Com tudo zero, você volta ao jogo que você instala, tá? Ó. Colocar aqui na visualização frontal, você pode mudar, olha só, o formato da cabeça também. Circular ou oval, ó. Por isso que eu falei que dá pra fazer tranquilamente criaturas também, ó. Quadrado, tipo Frankenstein, né. E é claro que com a bolsa, assim, não fica tão legal. Ó. Portanto, tá retângulo, round, oval, angle, square, quadrado, olha só. Trimular, ó. Por isso que eu falei, ó. A triangular, então, puxa, eu nem se fala, né. Realmente, tá parecendo, tipo, culturas na trilha, ó. Invertir o angular, olha só. Uma diamante, olha só. Escalar de profundidade. Ó. Atrás da cabeça, olha só. Tô aumentando o diâmetro lateral, atrás da cabeça. Ok? Então, CTRL-Z. Não quero mexer muito nisso. Então, face, torso. E aí, a gente tem braços e pernas. Olha só que legal. Então, vamos lá. Braços e pernas. Vamos lá. Vamos aqui, frontal. Eu posso filtrar, tá, ó. Mão direita. Deixa eu pegar. Só, deixa eu pegar aqui frontalmente. Aqui lateralmente. Opa, se quer eu mexer, né. E só, boto de jeito mouse, tá. Mais ou menos, um alt. Só isso que eu tô fazendo, tá. Pronto, 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 pronto. Aqui eu tô alargando a mão. Perfeito? Distância dos dedos. Distância de diâmetro dos dedos. Ou seja, a grossura dos dedos. Comprimento dos dedos. Olha só que legal. Comprimento dos dedos. Então, eu consigo, eu consigo trabalhar uma distância entre os dedos. Primeiro, o espaço, na realidade, com a grossura da mão, né. Da palma da mão. Aqui é o primeiro item, a grossura da palma da mão. O segundo, aqui, é o diâmetro dos dedos, tá. O terceiro, é o comprimento dos dedos. O quarto, é o tamanho da mão de forma proporcional. Olha só. E tudo isso que eu tô fazendo em relação a quê? A mão direita. Ou seja, eu posso parametrizar uma independente da outra. Então, por isso que eu falei pra vocês que dá pra criar criaturas tranquilamente. Então, aqui ó. Tô direcionando a escala da mão. Aqui a posição da mão. Olha só. Que legal. Tanto que você vê que tá diferente de uma mão pra outra agora. Olha só a mão direita. Mão esquerda. Olha só que legal. Eu posso fazer uma independente da outra. Vou acertar. Deixar isso aqui bem claro. Olha só. Olha só. Tá uma totalmente diferente da outra. Square Range. Olha só. Agora sim eu tô posicionando. Que legal. Eu tenho mão direita, mão esquerda. Pé direito, pé esquerda. Olha só. Ficou aqui. Colocar uma visualização frontal, né. Colocar um... Ta aqui os pés. falando de perspectiva, só para a gente ver as modificações, pé direito, olha só que legal, claro, eu estou mostrando perspectiva, mas é claro, para a gente ter precisão tem que ser de forma lateral, ou de forma lateral ou frontal, para a gente ter precisão, deixa eu botar aqui, opa, segura a seta para baixo e aperta o botão direito e o mouse que você já desce para os pés, deixar esse aqui bem claro para vocês, ou coloca a seta para cima, para o lado também, eu vou posicionando dentro do que você precisa, aqui eu estou mostrando com o botão esquerdo, por isso ele cai, quer dizer, esquerdo eu caio em perspectiva, direito eu caio, e aqui eu tenho as visualizações frontais, perfeito, olha, de um jeito modo, posicionei, e aí eu chego aqui, olha só que legal, aqui é o pé direito, consigo estar trabalhando com, olha só, alargamento do mesmo, olha só, estou aqui fazendo tudo isso, só para que você veja, ó, o botão do meio do mouse, estou dando zoom out, olha só, ó, ok, alargamento do pé, e aqui a distribuição do mesmo, sempre procura visualizar, de diferentes ângulos, para ver as diferenças, tá, comprimento, aqui de frente eu nem consigo enxergar, mas olha só, olha só, só para que você veja, ó, o comprimento do pé, ó, eu consigo fazer, então aqui, é redimensionamento proporcional, alargamento na horizontal e comprimento do pé, só isso, isso com relação ao pé direito e os mesmos parâmetros valem para o esquerdo também, tá, ó, essa parte aqui é a parte do ombro, ó, left shoulder, então eu tenho que fazer o que, a visualização frontal, ó, ó, vou tirar a seta, o que eu fiz agora, vou segurando a seta para cima do teclado, com o botão do jeito do mouse, ó, 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 eu fui para cima, simples, né, olha só, aí eu deixei aqui, já, com a visualização dos ombros, e olha só, ó, ó, fiz um enchimento aqui à esquerda, e agora um enchimentozinho à direita, pronto, beleza, ah, braço, eita, que legal, interessante opção aqui, porque assim, de forma parametrizada, você consegue criar de forma 100% customizada o seu próprio personagem, tá, isso aqui é legal, ó, braços aqui, ó, olha só, aqui, ó, lower main trichens, aqui é com relação ao antebraço, e você pode ver isso aqui, ó, olha só, comprimento e diâmetro do antebraço, olha só, deixa eu dar um zoom aqui para que você veja, ó, eu estou segurando, para eu navegar dessa forma, eu seguro as setas para a direção que eu quero que a câmera se mova, e seguro o botão direito do mouse, tá, só para que você saiba, tá bom, ó, então, olha só, ó, 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 diâmetro, perfeito, comprimento, olha que legal, e olha só, e aqui, e a largura, né, aí aqui eu consigo ter uma visualização melhor do que está ocorrendo aqui frontalmente, tá, ó, olha só que legal, olha só, olha só, então, eu consigo aqui fazer bastante diferença, olha só que legal, então, assim, só para deixar bem claro, aqui tem a ver, olha só, com relação à distribuição do antebraço, comprimento dele, largura, musculatura, e definição, com relação, porque ele tem meio que um formato, que ele admite meio que, não sei se de garrafa, mas ele tem um formato que ele começa, óbvio, por conta do punho, da mão fino, e vai aumentando o diâmetro, então, você controla a forma proporcional dele, tá, essa é a verdade, agora aqui é o bíceps, né, aqui é o antebraço, e essa parte aqui é o braço, então, deixa eu virar aqui, só para que você veja, que agora eu consigo fazer alterações em relação aqui, olha só, ó, o bíceps aqui, ó, ó, dando uma estidinha, olha só que legal, ó, fininho, aí é diâmetro, ó, o comprimento do bíceps, tá, na vez do braço, olha só, e aqui o enchimento dele, ó, agora eu vou pegar o botão esquerdo do mal, só para que você veja melhor, olha só, ó, fininho, tá, ou seja, distribuição do quê? Da massa muscular, e aqui a parte também de aumento da mesma, ou seja, aumenta a massa muscular, ó, deixa eu virar uma aqui, então, quer dizer, os dois parâmetros que eu tenho com o porte-braço, eu tenho com o braço também, só para deixar isso bem claro, tanto do lado esquerdo, como do lado, aqui no caso é do lado direito, tá, right arm, ou seja, braço direito, left arm, braço esquerdo, então, tanto eu consigo fazer parâmetros de um lado que do outro, só reflizando aqui, ok, só para não haver dúvidas em relação à parte aqui, 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 eu estou fazendo controles relacionados ao antebraço, tá, até aqui, e aqui, esses mesmos controles são aplicados em relação ao braço, então, braço é a partir do bíceps, aquela musculatura que você consegue aí, normalmente, que você trabalha na academia, né, claro que a academia procura fazer um trabalho completo, mas o braço é um dos mais utilizados, e aqui, o antebraço, tá, então, para você deixar de forma proporcional, poxa, meu, meu conselho é você se basear em alguma foto, alguma referência real do nome, se você quer poder aí trabalhar, então, porque cada um, vamos dizer assim, você pega um fisiculturista, ou, de repente, a foto de algum que você quer, você tira atrás de alguém, você não quer um fisiculturista, você quer alguém apenas, de repente, sei lá, no estilo acrático, ou, de repente, você quer alguém obeso mesmo, ou uma pessoa que esteja acima do peso, de repente, o seu contexto, o peso do seu personagem, se é um personagem de meia-idade, ou não, etc, e tal, quer dizer, cada caso é um caso, né, mas o fato é que você está vendo aqui, para que serve cada um dos parâmetros, e como está os utilizando, tá bom? Então, braço direito e braço esquerdo, é a mesma coisa, e aí, eu tenho aqui, as pernas, ok? Mas eu vou, para deixar isso muito extensivo, eu vou deixar para abordar essa parte das pernas na próxima aula, tá bom? Tudo é do Tato Comino, escate o meu Facebook no WhatsApp, e eu tenho aqui também um giro.